Oi pessoal, eu sou o Cronos e antes de começar esse vídeo, já aproveita nesse momento e clica aqui embaixo no gostei Se inscreve no meu canal e clica no sininho pra você não perder nenhum dos meus vídeos Lembrando que todos os dias tem vídeo aqui no canal, então entre sempre aqui pra você não perder nada Até mais! Ai, cadê o Dengoso? Tem 3 horas que eu tô procurando ele aqui e ele desapareceu Dengoso? Oi Cronos! Que susto, velho! Você tava onde? Eu tava em cima da árvore Peraí, mas o que que você tá fazendo em cima da árvore? Fala pra mim Eu tava brincando Brincando de quê? Só se for de Tarzan, né? Exatamente Ah, meu Deus do céu, com tanta coisa importante pra gente fazer e só ficar brincando de Tarzan e pulando de uma árvore pra outra Ah lá, sumiu de novo Ah, meu Deus Importante? É muito importante brincar Ah, você tá aqui, para, você vai se machucar e cuidar pra não quebrar a perna aí Ai, meu Deus Cuidado pra não quebrar a perna, menino Você tá ficando doido? Se você quebrar a perna... Eu não tô doido não Ah, se você quebrar a perna, já vou avisando que eu não vou ficar te carregando pra lá e pra cá não, tá ouvindo? Tô ouvindo Ah, então é o seguinte, ó Ah, meu Deus do céu Tá bem? Eu tô bem, sim Ah, caraca, que susto Um dia você ainda vai me matar do coração Mas é o seguinte, me ajuda a construir uma casinha aqui porque você tá ligado que de noite aparecem monstros aqui, né? Eu sei, só que... Ô, Cronos, eu tive uma ideia muito legal Qual ideia? Vem cá Ai, meu Deus Lá vem ele Cadê você? Desapareceu Aqui, ó Achei O que que foi? Você olhar pra lá Olha o que a gente tem Ah, já sei Tem uma árvore Não, tem montanhas Vamos escalar as árvores Vem cá Ah, pera Mas eu não sei Ai, meu Deus Eu vou cair Você não vai cair não, relaxa Ai, caraca O que se eu cair aqui, velho? O que que eu vou fazer? Se você cair, vai machucar Isso eu já sei Mas é isso que eu não quero, né? Não, relaxa Vem cá Pode vir Tá Ai, meu Deus Não sei porque que eu ainda te dou o vírus, mano Toda vez que você dá uma ideia Sempre acaba no hospital Aqui Aonde você quer morar? Ali em cima daquela montanha Ou em cima da outra montanha? Hum Ó, eu acho que lá tem muita neve, né? Então vamos pra esquerda Vamos pra aquela ali da esquerda Beleza, vem comigo Tô indo Ai, caraca Mas... Ah, tem árvore em cima Tudo bem Meu Deus Tá tudo bem aí? Tá bem, relaxa Que é só... É só... É só... Medo Tá bom Vai Vai Não vou falar mais nada, velho Já te avisei que eu tinha que avisar Agora se você se machucar Aí o problema é seu Pronto, já chegamos Relaxa Aí Vamos pegar aqui um pouquinho de madeira Porque, nossa Eu nunca vi uma floresta tão bonita como essa Sim E eu já tenho um pouco de madeira aqui Pra falar a verdade Então já vou fazer uma crafting table Não precisa fazer Porque eu já fiz Tá bem aqui atrás Beleza Hum... Ó, já fiz uma picareta de madeira Agora eu vou pegar umas pedras aqui embaixo Deixa eu ver Hum... Ah Tem pedra aqui, ó Uh Beleza, mano Vamos Ai, caramba Tá ficando de noite? Tá ficando de noite Não tá ficando não Não? Ah, então eu tô ficando maluco da cabeça Tá ficando sim Porque... Pra mim tá normal E eu, hein Caraca Eu acho que eu tô ficando meio doido Mas tudo bem Já peguei oito pedras aqui Nove Dez E... Onze Tá, onze pedras Eu acho que já vai dar pra gente fazer alguma coisa Uhum Ah, o sol tá lá em cima É porque eu entrei aqui na caverna Tava escuro Eu achei que tava ficando de noite Ainda bem que não É Beleza Começou a chover Ai, meu Deus A gente tem que fazer rápido A nossa... A nossa... Nossa casa Ó, é o seguinte Eu já fiz uma picareta de pedra Vou fazer agora uma espada de pedra também Você tem espada aí? Espada eu não tenho não Então pra você aqui, ó Uma espadinha pra você Beleza Valeu, Cronos E fiz um machado também Tá, é o seguinte Eu só não tenho comida, mano Tô morrendo Você tem comida por aí? Eu tenho aqui uns bifinhos Toma aqui, ó Ah, me dá um pouquinho aí Cadê? Ah, valeu, mano Eu peguei, sabe aonde? Ah, aonde? Na passada do meu vô E por que você quebrou essa árvore Que ela tava deixando a gente não ficar na chuva Ah, pera Você matou os bichos do seu avô pra pegar essa carne aqui? Ah, é... É que ele tem um gado Aí tava pronto Eu só esquentei Ah, meu Deus do céu O quê? Que nojo Ai, canaca Tudo bem, bom Agora a gente tem que achar um jeito de chegar... Ah, carvão Nossa, carvão vai ser muito útil Nossa, deu muita sorte, hein? Peraí, peguei um carvãozinho aqui Carvão vai ser muito importante Mas a gente tem que conseguir encontrar um caminho bom pra gente chegar até lá em cima Olha, eu não sei também onde a gente vai ficar Porque, tipo, é muito difícil subir Ah, caraca, mas a ideia foi sua Você tem que encontrar... Ah, não é tão difícil assim Deixa eu ver Hum, eu acho que dá pra dar a volta, hein? É, eu tô tentando fazer isso também Vai, eu tô subindo aqui Olha lá, tô conseguindo Caraca Eita Nossa Tô aqui no alto já, Dengoso Cadê você? Você já tá no alto? Ah, não Tô aqui atrás de você Achei que você tava pra trás Ah, tá Eu achava que você tava aqui em cima de mim Já fiquei assustado, ó Uou Caraca Aqui tem uma vista muito bonita Cuidado pra não cair Meu Deus Relaxa que eu não vou cair não, Cronos Nossa É muito alto E agora ferrou Agora tá ficando de noite de verdade É, tá ficando de noite Mas, Cronos, sabe o que eu tô me sentindo? O quê? Eu tô me sentindo o dono do mundo aqui em cima Ah, coitado Você... Por que você tá se sentindo o dono do mundo? É, porque... Porque tá legal aqui Tipo, você vê o vento Vem as coisas Você se sente o dono do mundo Deixa eu ver se é tão legal assim Pera aí Vou fazer uma... Uma escadinha pra eu subir até aí Ahn... 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 É muito alto, caramba É muito alto sim Um monte de monstro aqui E aí você já sabe, né mano Quando aparece monstro Já era, velho Já era Não, relaxa que eu sou o grande caçador de monstros Além de dono do mundo Você agora é o grande caçador de monstros, mano Não, eu só me sinto o dono do mundo Infelizmente eu ainda não sou Ahn... Entendi Ainda Bom, tudo bem Vamos lá Vou fazer o telhadinho da casa aqui Olha Vai ficar assim mesmo O que aconteceu aqui? Tudo bem A gente vai precisar de uma coisa chamada porta Hum... Isso é verdade, hein A gente vai precisar sair e entrar na casa, né Você tem madeira? Tenho Tenho cinco aqui Eu tenho quatro aqui Não, tem seis Ah, faz uma crafting table pra gente aí Ah, você me deu aqui Beleza Tá, vou fazer uma crafting table Vou colocar ela aqui no chão e vou fazer a porta Cadê? Boa Aham Só que eu só consigo fazer uma porta, mano Não, relaxa que a gente pega uma madeira Já peguei aqui essa madeira E agora vamos pegar mais uma madeira aqui Tá, pera aí Vou colocar aqui No chão Agora eu vou colocar a porta Tá, preciso de mais uma madeirinha Tem aí Tem aí Valeu Boa, mano Cadê? Sumiu? Ah, não, tá aqui Oxi Ah, que susto eu, hein Beleza, ó Já fiz duas portas E agora vamos fazer a tocha aqui Pra poder iluminar a nossa casa Pera aí, ó Coloca aqui Beleza Você tem madeira pra fazer a tocha? Tenho, tenho Tá pronta já a tocha aqui, ó Já fiz Que bom Beleza, mano Seguinte, Tengoso Eu vou dar uma saidinha rapidinho Só pra ver se eu consigo encontrar mais um animalzinho lá Enquanto isso eu vou se tomar conta da nossa casa Que eu já volto Beleza? Beleza Eu vou ficar aqui, ó Se vir o monstro eu só vou Tá, 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 tá É isso mesmo, mano Tá espadado na cabeça deles Então, ó Vou fechar a porta aqui E, bom Me espera que eu já volto Mano, mas cuidado com os monstros, hein Pera aí Beleza, eu vou tomar cuidado Tá Ai Agora eu vou dar um super susto no Tengoso Ele vai ver Ai Nossa Senhora Agora eu que também é um susto Tem muito monstro por aqui Ai, meu Deus Tá É o seguinte Eu vou me fantasiar de aranha do Minecraft Ainda bem que eu comprei essa fantasia pro Halloween E vou dar um super susto no Tengoso Vai ser muito engraçado Pera aí Deixa eu me fantasiar de aranha Pra poder dar um susto no Tengoso Ele tá bem ali Deixa eu ver Ele tá bem aqui Nossa Mal ele imagina que eu vou dar um super susto nele Ai, beleza Já me fantasiar de aranha E agora eu vou dar um super susto no Tengoso Olha a minha cara Haha O Tengoso não vai nem acreditar Mas tomara que ele não morra de susto, né Tudo bem Vou começar a imitar uns barulhos de aranha Vamos lá Aranha, meu puta Calma, calma Calma, Tengoso Sou eu, sou eu, sou eu Calma, calma, calma Meu Deus Calma, Tengoso Aranha tá falando comigo Meu Deus Se esconde Não, Tengoso Não tem nenhuma aranha falando com você Sou eu Corre Tengoso Tengoso Ai, meu Deus do céu Para de se esconder Cadê? Ai, meu Deus Cadê ele? Sumiu de novo Tengoso Ai, meu Deus Tengoso, para de se esconder Já falei Caraca, cadê ele? Ai, meu Deus do céu Não Calma, Tengoso Calma, calma Por favor Me escuta Sou eu É o Cronos, mano Meu Deus Eu me fantasiei Pertão, o susto Você quase me matou Você é o Homem-Aranha Você não me deu susto, não Meu Deus Eu não acredito nisso Ai, caraca, mano Você Volta, seu Cronos Eu tenho medo de aranha Tenho anacnofobia Você tinha que ver a sua cara Quando eu abri a porta, mano Você Você levou muito susto, cara Eu vou te botar fogo, hein Ai, meu Deus Não Não bota fogo, não Ai, caramba Corre Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho